Uma vaca fugiu de uma embarcação que estava indo para uma batedouro da última terça-feira, dia 21. Que destino. Invadiu uma loja na cidade de Nhamundá, no Amazonas. Tem imagens dela invadir na loja. Tem imagens, cara. E o sustão dos caras que trabalham na loja. É lógico. Dois funcionários que estavam lá no lugar, na loja, se esconderam até que a vaca fosse embora. É um animal ali, né? Mexeu ali em alguns objetos, mas logo saiu, porque acho que não encontrou o que queria ali, né? E a vaca continuou andando por algumas ruas do centro da cidade até ser recapturada no terreno de outra loja. E aí ela foi levada de volta à embarcação, que seguiu aí depois para o abatedouro. Tadinha. Destino selado, né? Ela tentou fugir, mas... Ai, gente. Destino selado. Destino selado, mas ia realizar o último desejo, né? Toda vaca adora uma loja de roupa, né? Ah, para! Estação! Estação Band FM! Ah, para! Olha lá as roupinhas lá, ó! Eu gostei!